Olá, sejam muito bem-vindas a mais um episódio do podcast Oh Mãe. O episódio de hoje tem o patrocínio da Barral, uma marca portuguesa especialista no cuidado da pele para toda a família em todas as fases da vida. E já tenho comigo aqui em estúdio a minha convidada de hoje, que é mãe do Manuel de 6 anos e do António de 3, é casada com o Frederico e é uma atriz que toda a gente conhece. Hoje em dia está no Festa é Festa, também é apresentadora, tive dois partos naturais, tenho comigo Marta Andrini, muito bem-vinda. Obrigada. Obrigada por estares aqui. Olha, já sei que gostas de parto como eu, fico logo feliz quando isso acontece. Gosto mesmo de falar de parto, portanto é uma coisa que vamos falar porque eu sou mesmo apaixonada por isso. Olha, antes que não me esqueça, vou-te já dar aqui um presente. Vamos começar já o episódio com um presente da Barral, está bem? Para ti e para os teus bebés. Obrigada. Para toda a tua família, espero que gostes. Podes por aí. Obrigada. Obrigada. E olha, Marta, eu começo quase sempre com esta pergunta. Como é que ser mãe te transformou? Como é que ser mãe me transformou? Aquela coisa que se costuma dizer de eles ensinam-nos. Eu agora, eu agora não, desde mal nasceu o Manuel, comecei-me a perceber das várias etapas de crescimento dele que nos trazem tantos ensinamentos, mas ensinamentos para a nossa vida, não é ser mãe. Porque isso a ser mãe, estamos também sempre a aprender. E transformou-me porque, eu confesso que queria muito ser mãe. Era um chamamento que já tinha desde cedo e superou as minhas expectativas, sim. Eu idealizava o momento em que eles me iriam chamar mãe, mãe. Agora, hoje em dia quase que lhe digo, chama-me outra coisa. Marda, tia, outra coisa qualquer. É uma canseira, mas é muito bonito, é muito desafiante e transformante. Eu acho que todos os dias, o chegar a casa, o ir por causa da escola, o correr para nós, de braços abertos. Eu acho que isso só tem coisas boas. Eu acho que não é uma vocação para todas as mulheres, naturalmente. Não sou nada aquela que você tem. Não vais ter filhos. Não, não sou nada essa pessoa, mas de fato... É super legítimo, não é? É super legítimo. Não querer ter porque muda a tua vida toda. Muda a tua vida toda. É uma voação. Eu acho que é mesmo, tens mesmo de ter vocação, porque senão pode-se tornar uma coisa não tão boa, não é? É. E mesmo tu achando que tens vocação, eu há dias que me questiono, estou a fazer bem, estou a fazer muito, não é? Não tenho as respostas todas, não tenho as estratégias todas e assusto-me muitas vezes, não sei lidar, tenho impaciência, tenho irritabilidade, tenho isso tudo. Pois claro que vou pegar o amor, que é tudo que é o maior, não é? E então vamos, vamos por aqui, vamos encontrar o caminho certamente. Sobretudo agora que o Manuel está com seis anos e tem as suas exigências, as exigências de ter dois filhos, o dividir, a atenção. É completamente diferente, não é? É. É completamente diferente. Eu acho que às vezes as pessoas dizem assim, ah, é o dobro do trabalho. Eu costumo dizer que é mais do que o dobro, porque os meus, por exemplo, chocam imenso, sabe? Sim, mas eu acho que é saudável. O choque tem que existir. Eu tenho um irmão com dois anos de diferença e não interessa se eu sou rapaz, ele é rapaz, eu sou rapariga, não interessa. Eu sempre me lembro de chocar com meu irmão, mas assim, não vivia sem ele. E é o que eu vejo nos meus, é chocam-se, batem-se, morrem-se. Eles querem sempre. Mas não podem separá-los, eles têm que estar um, tem que estar o outro. Não sei se respondi bem à tua pergunta, como é que nos transformaste? Acho que em cada mulher é diferente. transformou-me o conceito de família, sabes? Que também para mim é muito importante. O Frederico está ao meu lado, um homem incrível, um pai excepcional. Eu primo muito, ou seja, eu sou mãe, mas eu não posso me esquecer de tudo o que eu também sou, não é? Portanto, eu também sou mulher, sou independente, sou profissional, tenho o meu trabalho. E depois chego a casa, sim, então sou a mãe, sou a esposa, sou a amante, como a minha mãe costuma dizer, ou seja, quero ter todas essas características, porque temos que alimentar isso. Eu não me quero transformar enquanto mãe e esquecer-me de tudo o resto, porque eu quero continuar a alimentar esta relação que tenho, o homem que nos escolhemos mutuamente para fazer uma família e tudo aquilo que queremos continuar a alimentar na nossa família, nos nossos sonhos, nesta evolução de família, de conceito, porque é efetivamente uma evolução, aquilo que eu e o Frederico éramos quando nos conhecemos, aquilo que já conquistámos, aquilo que continuámos a ambicionar e depois também os nossos sonhos individuais. Portanto, essa transformação é constante, mas automaticamente ao nascer um filho e eu que tive os partos da forma que queria, tive muita sorte de os tirar de mim, de olhar para eles, de os receber, é muito único. Porque eu também gostei de estar grávida, eu queria engravidar, foi tudo muito natural, sem grandes programações, porque eu acho que isto também, a pandemia trouxe-nos isto, eu já estou a responder a tudo. Sim, sim, eu estou a falar. Mas a pandemia trouxe-nos isto e eu sempre fui muito de não planear, mas as coisas foram-se mais ou menos encaminhando na altura certa. Um exemplo muito simples, eu disse ao Frederico, nós sabíamos que não íamos ter só um filho, mas sabíamos que não queríamos ter logo um segundo filho. E quando foi para, eu disse-lhe, eu adorei estar grávida, eu quero voltar a sentir isto. Portanto, eu agora não quero, mas quero ter um segundo filho. Vamos lá encontrar aqui o equilíbrio certo para isto. O Manuel acaba de fazer dois anos, a 6 de setembro, e eu digo ao Frederico, estou pronta para ter outro filho. Eu estava grávida. A sério? De 15 dias, eu não fazia ideia. Tito que foi 15 dias depois de eu dizer isto que eu descubro que estou grávida, portanto, já estava com aquelas semanas, 4, 5 semanas. E sabes, portanto, foi tudo muito orgânico, sem dar conta. Mas lembro-me de lhe dizer isto, eu quero estar preparada, de lhe dizer quando estava preparada e a vida já me estava a encaminhar nesse sentido. Portanto, eu acho que sim, acho que temos que ter, não fique à espera das condições. Ai, tem que ter a casa X, tem que ter o carro tal. Não, não dá, não dá. E sempre há alguma coisa, agora estou num projeto incrível, agora chamaram-me para isto, agora tenho que estar, não sei o quê. É verdade, nunca vais ter o momento certo, eu acho. Se o esperas muito, não é? Ai, quero mudar antes, quero comprar, não sei o quê. Eu acho que não há o tempo de ser. Não há, porque nós nunca sabemos o que é que efetivamente acontece. Conseguimos engravidar logo, se a gente corre bem, se não abortamos. Portanto, há tantas condicionantes, há tantas variáveis que... Eu tinha o chamamento de ser mãe. Quando conheci o Frederico, percebemos logo que tínhamos os dois, esse chamamento. E fui encontrar à altura que o gatilho dispara, ok, é, então bora, vamos a partir daqui, seguir com as nossas vidas com essa intenção. E pronto, e portanto, foi tudo muito natural. Portanto, essa transformação já... Isto vai dizer que, não sei, tem vindo a acontecer a minha mãe, foi mãe, foi minha mãe, foi mãe quando tinha 20 anos. Portanto, eu aos 18, achava-te, estou pronta, estou pronta, não posso atrasar. Portanto, fui mãe aos 28, eu dizia, já fui bem tarde, sabes? Sentias mesmo isso, que já era tarde? Sentia, sentia que era tarde. Tenho os quatro avós, felizmente, vivos, o que me traz muita proximidade, sabes? E eles foram todos novos, quase... Nós trazemos sempre uma bagagem genética, que as histórias se vão repetindo, não é? Sim. E eu queria manter essa tradição de alguma forma. Não queria também desperdiçar, porque eu comecei a trabalhar com 18 anos, portanto, eu queria perceber qual era o caminho que eu queria seguir, não queria, etc. Mas eu tinha esse chamamento muito forte, porque também vejo pelos meus pais, minha mãe com 35, eu tinha 15 anos. Imagina, é a minha idade. Estava fresca e fofa para fazer. Eu já tinha a minha vida para adolescente, independente, ir para a escola, voltar, as decisões tomadas. E ela com uma vida profissional encaminhada, sem grande... Aquela coisa de teus pequenininhos, percebes? Portanto, eu vi as vantagens disso. E então, por que não? Sinto-me preparada. Mas achas que emocionalmente estavas preparada? Não sei. Possivelmente não. Possivelmente não. Mas tinha esse chamamento, lá está, pela minha história. Pela minha família. Sim, já estava em ti. Estava em mim. Mas certamente que não, tanto que não aconteceu. Portanto, foi só às 28 que nasce o Manuel. Olha, e conhece o Frederico, como é que foi? Vocês conheceram-se no trabalho? Foi isso? Profissionalmente, sim. Estávamos num projeto, I Love It, na TVI. E foi curioso, porque eu nunca me tinha apaixonado por ninguém do meio. Também, quando começámos a trabalhar, não era para aí que eu estava virada, não é? Mas as coisas, naturalmente, foram acontecendo. Ele foi convidado a fazer um espetáculo, onde a minha mãe também estava, com o Fernando Mendes. Naquele ano, ou no mesmo ano, que nos conhecemos. E a dada altura, eu sempre tive este hábito, que é ir assistir aos ensaios. Ora, às vezes saía com ele de estúdio. A minha mãe também estava nesse projeto, também estava no I Love It. Portanto, tudo se compunha. Eu ia ao ensaio, vinha para a gravação, não sei o quê. Olha, a coisa desse. Nem sei dizer bem, mas é curioso, porque nunca tinha estado com ninguém da mesma área do que eu. E foi incrível. E achas que ele te compreende melhor, por ser do meio? Não sei se é melhor, mas compreendo-me muito bem. Não sei se é melhor, sim. Compreendemos-nos muito bem, as nossas ausências, os nossos momentos criativos, os momentos em que estamos. Eu sinto isso, porque sobretudo a preparação para qualquer personagem, projeto, teatral, televisivo, para mim é a fase mais dura, o arranque de tudo. Porque não encontro nada, porque não sei onde é que estou, onde é que está a Marta, onde é que está a personagem. É uma frustração muito grande, sentimos uma grande... Somos muito críticos connosco, somos duros. E não é fácil nem para o projeto, nem para a pessoa que está connosco a levar com isto, que na gente não sabe bem o que é que está a acontecer. E depois também toda a ausência que muitas vezes temos pelos projetos em si. Eu neste momento estou também a fazer teatro, estou a fazer os menólogos da vagina. Portanto, eu passo dias inteiros, completos, fora de casa. Tendo filhos ou não tendo filhos, desgasta o casal. Ou seja, precisas de alimentar a relação de outra forma. Dedicar tempo quando encontras tempo na tua agenda. E muitas vezes nem sequer é compatível os nossos horários. Portanto, sim, há um entendimento muito grande. Lá está, nessas partes que são mais críticas. Da preparação, do tempo, da rotina. Do dinheiro economicamente. Um está a trabalhar mais, está a ganhar mais. O outro é que está a trabalhar mais, está a ganhar mais. Portanto, há um entendimento, ponto. Porque temos várias... Eu acredito que seja assim em todos os casais. No nosso caso particular, ou neste meio, São mais estes os dramas, digamos assim. Mas todos os casais têm que encontrar a sua fórmula de se entenderem e de se escutarem. Porque muitas vezes preciso de tempo só para mim. E quando eu digo tempo só para mim, é... Apetece-me dançar. E eu adoro dançar. E se calhar era o tempo que tínhamos para os dois. Mas para mim, naquele momento, é mais importante. Eu tenho que ir fazer uma aula de dança. Ou tenho que ir correr. Vou correr um bocadinho. Fazer uma hora de ginástica. Percebes encontrar tempos que são para mim, para depois também estar bem? Para os dois. E neste caso, para os quatro. Eu sou a princesa da casa. Olha, e vocês estavam juntos há quanto tempo? Quando tiveram... Há dois anos. Há dois. Achas que é importante ter esse... Às vezes eu acho que há pessoas, agora já mais com a nossa idade, 30 e tal anos, que se conhecem e têm logo um filho. Não têm aquele tempo para os dois, não é? Para se conhecerem melhor. Porque com o filho, o que é que achas que muda na relação? Só porque eu acho que tudo é viável. Não tenho nada a esses padrões. Porque não existe. Não existe fórmula certa. Não pode existir. Não, eu também acho que não existe. Mas o que eu digo é, o filho muda imenso a tua relação. A dinâmica, não é? Sim, 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 sim. Há menos tempo para os dois. Às vezes há pessoas que acham que o filho vai nos unir imenso. Às vezes isso não acontece. Mas eu acho que são opiniões. Sim, e o filho não pode ser, não deve ser, não é? Não pode. Não deve ser um gatilho para voltar a acender uma chama, ou voltar a unir o casal. Não, porque muitas vezes afasta-se. Porque nós não sabemos lidar. Nós mulheres ficamos mães e viramos bicho, não é? Eu pelo menos sinto que sou completamente bicho e lioa e... Pronto, é que só sou eu é que sei fazer. Sou igual. Só que isso é prejudicial para nós, porque achamos que só nós é que conseguimos fazer e não é verdade. E o homem, coitado, fica de lado, não é? Pomos o homem de lado, afastamos do papel deles de pai, de marido, portanto... Não acredito em fórmulas certas. É bom sermos chamadas também à atenção, nesse sentido, quando essas coisas começam a se encaminhar por aí. Digo isso porque, por exemplo, há quem diga que dois anos é pouco. Pronto, porque dois anos ainda estamos no calor da relação e... Não, 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 acho que eu fui encravida quando estava há um ano. Não, não, e digam aquelas... Porque às vezes tens mulheres que já estão com pressa, não é? Sabes? Não, não tinha essa pressa, porque eu tinha que ter... Eu acho que tem que ser a pessoa certa, porque é uma pessoa... Sim. Eu costumo dizer que é aquela pessoa que vai estar para sempre na tua vida, acontece o que acontecer. Não, eu tinha a certeza que era a pessoa certa, sim. E eu acho que era mútuo, não... Quando falámos em filhos, sabes, eu já estava a perguntar e ele já estava a responder, sabes, que já parecia que estávamos a... A conversa ainda não tinha acontecido e nós já nos estávamos a entender. Eu acho que tu sabes quando é. Eu acho que tu sabes. Sim. Claro que há enganos. Como há outras relações em que tu estás oito anos e eu estou ao fim de oito anos, ou porque começaste a namorar muito cedo, ou porque não tinhas idade, não interessa. E ao fim de oito anos achas, não, esta é a pessoa, e de repente entra um filho e tu não sabes estar com aquela pessoa também. Ou casam-se e acaba também. Portanto, há tanta... Infelizmente, há muitas separações, há muita... Desistência, se calhar, não é? Eu tenho os meus pais juntos há 30 e... Estou a fazer 35, há 37 anos. Ou mais, já nem sei. E falharam também e tiveram os seus... Os seus momentos e as suas lutas, mas lutaram sempre para continuar juntos. Portanto, esse é o meu exemplo. O falhar, para mim, é mais doloroso. Percebes? Portanto, não há... Há que irmos a tentativa e erro. Acho que não temos que encontrar logo a pessoa certa à primeira. Acho que é com muita conversa, é com muito entendimento, com muita escuta, com muita aceitação e... E achas que as pessoas desistem muito rápido hoje em dia? As coisas... Tornaram-se um bocadinho mais fáceis, não é? Nas relações, de encontrar alguém, de sair com alguém. Achas que se desiste? Eu acho um bocadinho isso. Eu acho que se desiste um bocadinho. Sim, sim. Porque é normal existir um desgaste. É normal a relação ficar num plano muito igual, não é? E enquanto que normalmente há sempre o... Agora vou para ali, vou para ali, vou viajar e vão... Essas nuances todas é que nos trazem aquele lado mais fugaz das relações, etc. Toda coisa que fica ali meio flat... É. Mas se a pessoa não luta, mesmo pelo flat, que a coisa se fique lado a lado, começa um a correr para a frente, o outro fica para trás, um vai para a direita, o outro vai para a esquerda. É natural. E mesmo na minha relação com o Frederico, isso já aconteceu. Porque eu estou com mais trabalho, estou com menos. Estive menos atenta, mas é tipo, olha, estou aqui apostada. Ok, bora. Percebes? Mas temos que falar, temos que... Se aquela pessoa continuar a fazer sentido para nós, continuar a haver amor, entendimento, encanto, porque... As relações alimentam-se também por um orgulho, eu sinto isso, sabes? Eu fico muito orgulhosa das conquistas dele, eu sei que ele sente orgulho das minhas conquistas. E isso é tudo trabalho, percebes? Mas não sei, eu tenho este exemplo dos meus pais, que é de facto muito marcante. E sobretudo eu e o Frederico falamos muito, falamos muito. É a nossa arma, sabes? Falamos muito em relação a cada um, quando estamos com os nossos problemas, com as nossas dúvidas. Dúvidas profissionais, dúvidas de... Por que é que andamos aqui e sei lá, tantas dúvidas que passam, perguntas que nos surgem na cabeça. Enquanto pais, para as nossas estratégias com os nossos filhos, que eu acho que é muito importante também ver esse entendimento. Muitos casais começam-se a desentender porque não há uma... Nas escolhas, não é? Nas escolhas. Nas educação. E por exemplo, eu sou mais flexível, ponto. Porque se calhar passo menos tempo em casa, ou tem acontecido passar menos tempo em casa, porque sou mais do que eu acho que eles devem explorar tudo. Ele quer tocar na vela e queimar-se, então deixa de tocar na vela e queimar-se. Frederico, a partir disso, olha, vais-te queimar, não toques. Percebes? E então é encontrar... Ou seja, nem sermos tão castradores, nem tão flexíveis, porque eles precisam da educação, precisam das balizas, precisam desses limites, é mesmo importante para eles, e eu acredito nisso. Mas então temos que conversar, para não ser um polícia bom e um polícia mau, para não estarmos em desacordo com as estratégias, portanto, isso tem de ser tudo falado também, para não falarmos disso à frente deles. Não sei, é muita conversa. É uma viagem. É uma viagem, sim. Mas eu sempre tive isso com os meus pais, sempre conversámos muito, e hoje em dia ainda nos sentamos muitas vezes os quatro, quatro adultos, e os rapazes, os rapazes já estão a dormir e ficamos a conversar. Portanto, esses debates entre amigos, entre família, pais com filhos, com tios, e para mim é mesmo fundamental, para me orientar quando as coisas estão, porque às vezes só estou mais cansada e não vejo, estamos cansados e não... Não, há coisas que fazem um clique enorme, as pessoas têm essa capacidade de trazer algo que tu dizes, era isto, não é? Porque às vezes tu, por mais que estivesse ali, não chegavas lá e de repente aquilo faz-te sentido. É tão bonito, sim. E eu muitas vezes, quando me... Por exemplo, em relação a isso, quando eu normalmente não falo da minha experiência de... da maternidade ou do parto, acho que cada um tem a sua... Não sou aquela, ah, eu vivi, eu fiz... Normalmente não vou por aí. Mas se me perguntarem se isso puder ajudar, não como fórmula certa, lá está, mas como um debate de, ok, já aconteceu, ela também sentiu, fez, agora... Sabes, às vezes ficamos apaziguados, ficamos... Nós somos muito cruéis connosco, somos muito duros e... E temos perguntas na cabeça que achamos que é horror, como é que eu posso pensar isto? Mas quando alguém também já pensou mesmo que tu... Ah, sim, identificas-te, não é? Identificas-te, sim, para o bem e para o mal, para o bem e para o mal, não é? É curioso. Vamos então à tua primeira gravidez, do Manuel. Como é que foi? Correu tudo bem? Durei estar grávida? Durei estar grávida. Outro fantasma da nossa profissão, não sei se sentiste isso, que é... Eu vou estar grávida, não vou trabalhar, vou estar encostada, não há personagens grávidas, eu posso ter uma gravidez de risco, não posso fazer isso, mas... Sim. Eu passei por isso, eu estava no Brasil, ia fazer uma novela, Descobri que estava grávida, a novela arrancava, sei lá, em três semanas, eu já estava escalada, estava tudo, e eu tive que ligar-lhes e ela disse, ah, não dá para fazer isso, e não fiz. Então, pode acontecer, não é? Como foi antes, não é? Ela disse, ah, não dás da personagem, era uma veterinária com não sei o quê, enrola-se com não sei o quê, e ela disse, ah, não, me fale, pronto, e isso aí, tudo bem também. Não fiquei muito chateada, eu queria mesmo ser mãe, para mim, mas é verdade, mas pode haver... Claro, que se estivés a meio de um trabalho, normalmente vão adaptar, pelo menos vão tentar, mas ali pode acontecer, não é? Tu sei que trabalhaste as gravideiras. Eu trabalhei, eu tive a experiência oposta, eu tinha feito uma audição para um musical que era As 50 Sombras, uma paródia musical sobre As 50 Sombras de Grey, e não sabia que estava grávida. Quando sou selecionada, tinha acabado de descobrir que estava grávida, de um teste de farmácia. E disseram-me assim, olha, ficaste selecionada, vens amanhã a uma reunião aqui na UAU, e eu só disse, às 9 da manhã, disse, olha, pode ser tipo para o meio-dia, então marquei uma ecografia para ter a certeza que estava grávida, que tinha batimento cardíaco, etc., para chegar lá com evidências, não é? E disse, cheguei lá e disse, olha, ninguém sabe, ninguém sabia, eu estou grávida. Portanto, naturalmente, vão escolher a segunda hipótese, por mim está tudo bem, porque isto, eu já sabia, isto era janeiro, começar a ensaio em fevereiro, março, estrear em abril e até julho. Portanto, eu estava sete meses, batendo as coisas mais ou menos com as minhas contas. Ele nasceu a 6 de setembro. E eles dizem, bom, não estávamos à espera disto, sim, vamos falar, e fiquei. Portanto, de repente, a personagem podia estar grávida, eu ia evoluir, portanto, comecei o espetáculo sem barriga, aquele espetáculo com um barrigão de sete meses. Foi uma grande bênção, sabes, poder trabalhar grávida, estar em palco, cantar, dançar. Não fazia ideia que ia ter esta sorte. E isso tudo também trouxe uma leveza à minha gravidez, sabes? Fui muito acarinhada, é muito giro estar entre colegas que tratam de ti, eles tratavam de mim. Eu também acho que era uma grávida tranquila, fácil, não tinha... Eu esquecia-me que estava grávida. Sem grandes... Sem exigências nenhumas, sem grandes... Sabes, foi tudo bom, foi tudo bom. E sentias que já te conectavas muito com a barriga, falavas com o Manoel ou não, ou estavas a viver... Há grávidas que passam gravidez, tipo, normal, como se quase não estivessem grávidas, e depois há mulheres que se apaixonam ali pelo bebê, não é? Que sentem mesmo, falam, que adoram as transmissões, tiram, sei lá... Tirava uma fotografia todas as semanas, nunca fiz nada com elas. Tirei, eu tirava com a silhueta de lado, o Frederico tirava-me todas as semanas. Não falava, não, acariciava muito a barriga, tratava muito dos cremes e gostava muito de o sentir, estava sempre à caça e interagia, tentava interagir, se apurrava um pé, empurrava de volta. E gostava muito com o Frederico que o tocasse e com os meus pais, ou de estar o meu pai a tocar piano e eu estar ali, sabes? Foi sempre, para mim, um lado mais artístico. Eu achava que se eu estivesse a ouvir música, eu estava a ouvir música, se eu estava a dançar, ele estava a dançar. Era mais por aí. Conectava-me, mas se calhar não dessa forma tão... Quando é que te apaixonas por ele? Quando ele nasce? Quando o és? Quando ele nasce, sim. Quando dou de mamar. Quando dou de mamar... Mal ele nasce, eu queria ter um parto de cócoras e estive no hospital de Rascais. Mas na altura eu tinha feito preparação para o parto com uma enfermeira parteira excepcional que me... Lá está, eu acho que como em tudo na vida, como em todos os cursos de teatro e de tudo o que eu fiz, tu depois repens aquilo que para ti faz sentido. Coisas que não me faziam tanto sentido, coisas das quais eu achei que não ia ter... Não lhes dei a devida... Não é? Não dei a importância que se calhar lhes estavam a dar e a outras, para mim, que eram chavões para que as coisas decorressem bem. Para mim ela foi muito firme quando disse preparem-se para o parto, no sentido escolham o que é que querem estar a ouvir, o que é que querem estar a ouvir, como é que querem ter o bebê, pensem nessas coisas, preparem-se, ou seja, e partilhem, para que isso aconteça, para que alguém vos possa proporcionar isso. Portanto, eu cheguei ao hospital de Cascais, eu disse... Tu foste ter o teu filho, não foi com o teu médico que estava a seguir, tu foste lá e era a equipa de plantão, não é? Era a equipa de plantão. Muitas vezes têm um medo de ir sorrir. Não, 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 não. Tem que ser um médico, como se um médico é que fosse fazer o parto. Eu não tive médico, nos dois partos não tive médico. Eu estava em casa dos meus pais, a jantar, e depois é curioso que eu dizia, disse ao Frederico, olha, eu gostava que... ter o bebê durante a noite, que é para... Durante a noite, é mais cansativo, mas para gozá-lo, para quando fosse a hora das visitas, as pessoas chegarem, e eu já estar tranquila, já a coisa... Senão depois vai tudo para o hospital e vai viver e quer ver a criança. Bom, e correu tudo como eu queria. Eu acabei de jantar, senti uma impressão, vantei-me a reventar umas águas, na cozinha dos meus pais, a minha mãe... Eu disse, agora vou a casa, vou tomar banho, vou buscar o saquinho, senão a minha mãe se vai já para o hospital, porque se fosse como eu, o bebê vai nascer agora. Eu disse, ok, vou para o hospital. Portanto, eu segui, à hora que era, percebes, ainda era dia 5 de setembro, arranquei para o hospital de Cascais, e entrei em trabalho de parto, naturalmente, e tive o bebê de cócoras, como estava a dizer, alguma coisa que eu tinha lido sobre isso, era o que me fazia sentido, e quando senti que o bebê estava a sair, partilhei, disse, estou a sentir, e a enfermeira parteira, que estava no quarto, disse, então pode tirá-lo. Portanto, sabes, foi tudo tão orgânico, tão... Eu queria muito viver o parto, estávamos a falar em off ainda, eu queria muito, para mim, acho que é... Nós somos animais, ponto, racionais, felizmente, e emocionais, e tudo, mas, eu queria viver o parto, eu acho mágico, eu acho incrível, era esta a minha fantasia, que é uma incógnita muito grande, e eu percebo também o medo, que é, não sabes para o que vais, não sabes, nem da segunda vez, eu acho que não sabia, para o que é que ia. Sim, mas se estás com medo, já te bloqueias imenso, e não vais viver aquilo, da maneira que poderias viver. e eu queria viver aquilo, eu queria que o Frederico estivesse lá ao meu lado, e estava, e queria, queria ter forças, para que tudo acontecesse, dependendo de mim, como se quase pudesse fazer tudo sozinha, e aconteceu, e foi, correspondeu às minhas expectativas, porque eu queria muito viver, viver esse momento, e vivi-o, e recordo, sabes, tem cada detalhe, depois, aquilo é tudo muito intenso, e rápido, e acontece em segundos, mas está cada detalhe na minha cabeça. Eu acho que, te empodera muito, não é, como mulher, que diz que tu e o teu filho, fizeram aquilo, porque na verdade, eu acho que há muita gente que tem ideia, que é um médico, que vai fazer o parto, que vai ajudar, puxar, cortar, o que seja, e, quando tu, tens voz, tens informação, chegas ali e dizes, olha, eu quero isto, é isto que eu quero para mim, e seres capaz, por exemplo, de dizer, eu não quero epidural, e as pessoas, como assim, não quero, mas, e tens um médico, uma enfermeira que vem e diz assim, como assim, mas você é louca, mas estamos no tempo de não sei o que, vai ter dor para quê? Porque eu quero, eu posso querer passar por aquilo, sem uma anestesia, é legítimo, eu acho é que falta muita informação, às mulheres, e relatos bons, não é, porque ouvimos muito mais, os maus, ou os medos, para saberem que podem dizer isto, eu posso dizer a um médico, eu quero que, o meu filho nasceu de cócoras, minha filha também nasceu de cócoras, na banheira, a minha primeira filha, e o segundo nasceu na cama, eu deitada, porque no meu dia, ninguém me pediu, olha, abre as pernas, ou vira-te, deitada de lado, e ele saiu sozinho, eu não tive um toque, no segundo filho, foi muito fácil o parto, na primeira foi mais difícil, mas, sabes, e eu acho que falta às mulheres, saberem que, realmente, é incrível, tu viras um bocadinho animal, viras, aquilo é todo um momento, teu, não é, para dentro, e a mulher precisa, ser deixada, um bocado, não estás sempre alguém a tocar-lhe, a fazer, a medir, a pôr ar-condicionado em cima, sabes, aquele momento muito íntimo, não é, mas é tão bonito, e tão transformador, eu acho mesmo importante, que as pessoas saibam, como pode ser lindo, e incrível, e não um momento de medo, ou de risco, não é, como se aquilo fosse a coisa, mais arriscada do mundo, que não é, nascer não é a coisa, mais arriscada de sempre. Não, eu também acho que não, mas eu percebo, consigo perceber o receio, consigo perceber, nós não sabemos as histórias, que as pessoas, que cada um ouviu, as histórias até, da sua própria parte, da sua mãe, dos seus avós, mas eu acredito, que essa confiança, porque nós podemos alterar, é sempre uma escolha nossa, tudo aquilo que nós trazemos, como bagagem da nossa vida, e a dada altura, ela inverter, mudarmos isso, portanto, é uma escolha nossa, e eu acho que sem dúvida, a informação, é o mais importante, eu, como te digo, fiz a preparação, para o parto, fez-me sentido fazer, para o António, por exemplo, já não fiz, já não senti, esse chamamento, procurei apoio, das minhas amigas, que já tinham sido mais, para, naquilo que eu poderia ter, como dúvidas, com os médicos, que me seguiram, e sim, tive sorte, com a equipa, que lá está, porque eu fui, para as urgências, e fui ter um fim, e sei que nem toda a gente, tem sorte, com as equipas, que apanha, eu tive sorte, tive sorte, sabes, fiquei quase, a Carla, foi a enfermeira, parteira Carla Gonçalves, que me fez o primeiro parto, e eu na altura, andei quase louca, à procura dela, pelas redes sociais, porque queria agradecer, a magia que tinha sido, o meu parto, e a sorte de a ter tido, sabes, porque, porque foi mesmo bonito, foi mesmo como eu queria, outra coisa, que eu acho que se fala pouco, e que para mim, na minha experiência, não foi tão agradável, foi o, o pós, ou seja, vivi tudo o que queria, uau, que fixe, nasceu, uuuh, tenho bebê nos braços, e agora, eu gostou-me muito o pós-parto, gostou-me muito fisicamente, mais as maminhas, eu queria muito dar de mamar, e dei, até aos seis meses em exclusivo, mas aquele arranque, de Greta Mamil, cá em baixo, nada está, está à direita, o dormo, o dormir, os meus filhos foram, os dois nasceram tão grandes, que eles nasceram já criados, como costumo dizer, o Anoel tinha 3,800, e o António 4 quilos, portanto, eles nasceram criados, e eu, comiam bem, dormiam bem, isso era tudo, hoje, sobre azul, só que eu, Marta, demorei, demorei 15 dias, vá, não foi, mas, quando eu acho que, uau, nasce, vamos viver agora, nesta bolha azul, não aconteceu, eu não existia, percebes, e isso para mim foi doloroso, emocionalmente, porque eu não estava preparada, se eu se calhar tivesse preparada, ok, é para ficar deitada, não consigo fazer nada, tenho que todos fazer por mim, dói-me as maminhas, se calhar a coisa tinha sido mais tranquila, agora, eu vivo o parto, nasce a criança, lá está, apaixono-me por ele, amor, tudo, e depois eu não consigo responder, eu tinha a fantasia, de, quero dar-me uma má sentada, e eu não me conseguia sentar, e portanto, ao fim de 15 dias, é que eu consigo, estás a perceber, tranquilo, depois, muitas vezes, de uma má sentada, mas, eu queria estar, aquela coisa, aquela coisa, fotografia bonita, não existiu, não aconteceu, e então, as minhas amigas, e peço desculpa, a quem nos também estiver a ver, mas, desculpa, ou então não, podem-me vir a agradecer, porque eu não estava preparada, para que não fosse tudo, maravilhoso, não estava. Então, já tenho sentido aqui, que é assim, gravidez foi ótima, o parto foi ótimo, o pós-parto, não, ou então, a gravidez foi péssima, o parto foi ótimo, há sempre algo, há sempre, há sempre algo, que te foge ali, um bocadinho do controle, então, não estavas à espera, e realmente é variável, depois com o António, foi parecido o teu pós-parto, ou não? Foi mais tranquilo. Foi muito mais tranquilo, foi muito mais tranquilo. O meu também, olha, na minha filha. Porque já sabia para o que ia, foi mais fácil a recuperação, mas, mas eu estava emocionalmente mais forte, a dizer, ok, agora é para ficar um caco, então vamos ficar um caco, e eu já venho. Não, mas normalmente o corpo, como já passou por aquilo uma vez, ele faz aquilo mais facilmente, o parto é mais fácil, para mim, dar de mamar da mel, foi também horrível, foram 15 dias, eu estava sangue, alguma coisa, umas dores, eu chorava, lembro-me, ela estava a mamar e eu chorava, eu estava a aguentar as dores. Depois no Martim, eu sinto também, que foi o meu corpo já ter feito aquilo, e outra coisa, foi que ele teve a pega do início logo, bem feita, ou seja, eu preocupava em abrir-lhe bem a boca, e não deixar logo, porque o que ela fez foi, a enfermeira vem, enfia-me no peito, ninguém me diz nada, ela agarra-se ao peito, aquela coisa acabou, não sei, pronto, acabou de nascer, não é? Magoou-me logo ali, sabes, foi logo ali na primeira vez que tentou, e no Martim, eu tive esse cuidado de pôr a pega direita, de fazer, ou seja, de pôr a boquinha dele direita, pode ser mínimo, mas isso fez muita diferença, sabes? Eu não sei se foi isso, porque eu acho que o Manuel já pegava bem, mas o meu corpo não estava preparado para aquela sucção, não é? E foi mais os mamilos, porque do resto não tive mastitos, não tive nada disso, e claro que depois me alimentava de outras coisas, no sentido, quando chego à médica, ele engordava, já não sei, 40 gramas por dia, é um exagero, e ela dizia, não tem leite, tem leite condensado, isso não ia nada, e digas, ok, eu vou fazer a coisa bem, está-me a doer, ok, mas isso é precisar de passar, e é de ficar bem, então vamos continuar, percebes? Portanto, lá está, nada é igual, também conheço muitas amigas que vieram para os partos muito mais tranquilo, ou estavam mais preparadas para isso, não sei, é de facto muito variável, sem dúvida é que fica aquilo que disseste, a informação, porque por exemplo, outra coisa, eu se me tivessem, não me questionaram sequer, mas se me questionassem, olha, melhor se o filho ainda não pegou, não cresceu, não mamou, vou dar a fórmula, na minha, eu sabia que eu ia dizer que não, eu ia tentar, até perceber, que o meu filho estava com alguma carência, hoje em dia, facilmente no primeiro dia, te sugerem, sugerem uma fórmula, tu quando aquilo tudo está a acontecer, que foi sempre a minha questão, em tudo, que é, eu vou estudar o meu instinto, eu sei que vou sempre escolher o certo para o meu filho, mas, este mas é horrível, ou seja, se vem alguém dizer, a Cris está a chorar, tem fome, a Cris está a chorar, tem frio, tu sabes que não é aquilo, sim, porque conferias no seu destino, mas, aquela pessoa já foi mãe, e se eu tiver errado, e o meu filho está a sofrer, é horrível, essa sensação, é mesmo difícil para nós, e lá está, nessa preparação para o parto, eu lembro-me dessa enfermeira parteira, me dizer assim, nestes casos, que há uma, o pai que toma as rédeas, eu estava a dizer, o pai que toma as rédeas, no sentido em que, ou vai perceber se é de facto isso, ou vai dizer à outra pessoa, olha, não vale a pena sugerir, e nós estamos seguros, naquilo que estamos a fazer, ou seja, a ver essa gestão, que isso para mim foi no início, em algumas coisas, eu sabia que estava firme, nas outras, podiam-me dizer tudo, porque eu não sabia, eu estava a acabar de ser mãe, sim, claro, estás frágil também, e estou frágil, não quero falhar, é um momento, que se vem um médico, por exemplo, e te diz assim, o bebê está em sofrimento, vamos agora, com uma sariana, tu não vais dizer, ah não, não, não vamos, pera, não vais, se ele disser, há uma palavra, se vem um médico, e diz, o bebê está em sofrimento, a verdade é que pode até nem estar, estás a dizer Marta, isto é tão frágil como isto, tu não sabes, tu não sabes, o médico, ah está a demorar muito tempo, acho que é melhor, para ele é mais confortável, mais rápido, isto acontece, e isto não deveria acontecer, e é muito difícil, é isto, podes ter a mulher, podes ter a doula, podes ter o marido, é muito difícil, se não tens um médico, realmente, que é um bom profissional, e que tu sabes que está ali, e que vai te dar o teu tempo, pode demorar 10 horas, pode demorar 15, a minha filha demorou 15, e nasceu tudo bem, estava tudo certo, portanto, sabes, quando tens alguém a fazer uma pressão, ou que está com pressa, ou que quer não sei o quê, isto pode acontecer, e eu acho que, é perceber que os partos não são todos iguais, e que tu tens que ser respeitada, tu e o bebê, e não há fórmulas mágicas, e não há, não, é melhor, estás a chorar muito da fórmula, há umas coisas que dizem, que são completamente reais, não é, este bebê não dorme, é porque o leite, não sei o quê, e não, sabes, e há mulheres que realmente ficam com medo, e com dúvidas, e que acabam por fazer o que alguém diz, portanto, eu acho que falta mesmo informação, e depois apoio, não é, se tiveste alguém que te apoiou na amamentação, uma enfermeira, não, 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 sim, telefonei, a dada altura, no final, já estava muito cansada, queria manter-me, olha, já não sei dizer se foi, ali na transição para a sopa, porque eu sabia, os meus filhos como nasceram muito grandes, comiam muito, e era um caso, é preciso dar sopa, eles precisam de mais, já não está a ser só, mas queria seguir, ok, a Organização Mundial de Saúde, isto que é seis meses, e depois até aos dois, eu estava um bocadinho com isso na cabeça, e então, lembro-me que faltava uma semana para fazer seis meses, e eu introduzia-se, opa, aquilo na minha cabeça, era um exagero, já viste, um exagero, é tudo natural, claro, e depois aos nove meses, quando eu deixei de dar de mamar, definitivamente, ou seja, já não era complementar, lembro-me que chorava, porque queria continuar, mas já estava num grande sofrimento, eu já estava muito magra, porque estava a trabalhar, e porque eles sugam-nos mesmo, e eu disse, já não está a ser bom para ninguém, ele acordava à noite, porque queria, já não era nada, já nem sabia se saía, se alimentava, se ele tinha fome, se era manha, se o que era, e eu estava num sofrimento interior, e foi através desses telefonemas, elas aconselharam de uma maneira, aconselharam de duas, até que eu tomei a decisão de interromper, definitivamente, a amamentação, e foi o mais saudável para os dois, e por acaso, aconteceu naturalmente, exatamente da mesma maneira, com os dois, ou seja, faltava uma semana para fazerem seis meses, e perto dos nove, acho que chegou a bater nos nove meses, que eu também naturalmente disse, não quero dar mais de mamar. Mas é engraçado, como nós repetimos um bocadinho depois as coisas, porque sentes isso? Eu também sinto coisas. Mas repeti, mas não estava a fazer por isso. Foi mesmo, parece que foram parecidos, ou foi o teu corpo que foi parecido? Não sei, não sei o que é que foi, mas mamaram até aos três anos, cada um. Mas também parei os dois com três anos, uma, porque engravidei do Martim, e começou a me doer, não é? E estava a me doer, filha, depois percebi que estava grávida, e dele, porque apanhei com o ouvido, e ele estava com o ouvido, e ele ainda não estava, e disse, filho, já tens três anos, já chega, estava doente, e as tantas disse, e os dois deixaram-me amar, foi super tranquilo, para os dois, não choraram, eu falei bastante, mas já tinham três anos, falei bastante, fui conversando e tal, e no dia em que foi, nunca mais pediram, e nunca mais choraram, nunca choraram, nem nada, mas eu sinto que repitam um bocadinho as coisas, apesar de eles serem muito diferentes, eles são muito diferentes dos dois, mas também, eu neste momento estou com esse, com esse desafio, que é, eles de personalidade já, sabes, da sua própria bagagem genética, do que eles trazem, eles são completamente diferentes, e já sinto que estratégias que usei com o Manuel, que funcionaram lindamente, não funcionam com o António, portanto, é curioso, já estou nestes desafios, ok, este é mais assim, vai levar a coisa mais assim, tem que se lidar de forma diferente, tem que se lidar de forma diferente, e aquela coisa que costuma-se dizer, ah, eu eduquejo da mesma maneira, e eles, não se educa, primeiro não se educa da mesma maneira, porque eu já sou outra mãe, quando nasceu o António, mesmo, dei uma atenção, lembro-me que, o Manuel ia para a escola, o Manuel tinha dois anos e nove meses, ia para a escola, gozava o António durante o dia, e quando chegava o Manuel a casa, eu gozava só, o Manuel, dava-lhe muita, pedia ao Fred, olha, agora, porque eu não queria que o outro sentisse, a minha ausência, portanto, já foi completamente diferente, o Manuel levou a atenção, sei, de 100%, não é? Portanto, foi sempre, e sabes uma coisa curiosa, que, que não sei se já, eu acho que partilhei isto também, numa entrevista, mas não tenho certeza, quando o António nasceu, eu primeiro, o de Manuel, eu levei epidural, porque quis, e no segundo, não, mas eu não queria, não deu tempo, porque eu cheguei, e ele nasceu, também, fui direta para o hospital, e ele nasceu, e isto para dizer, que quando ele nasce, aquilo foi de tal maneira, vá, aconteceu, para dizer, um vulcão a acontecer, eu fiz igual, peguei, e depois estava assim, e a enfermeira, agora faça força, agora faça, já não ouvia nada, eu, eu disse ao Fred, lá está, porque tinha feito aquela preparação para o parto, que ela disse, está a acontecer alguma coisa à mãe, o contacto pela pele, que é ficar, uma hora que o bebê, pele com pele, ele acabadinho de nascer em contacto com a mãe, pode ser feito com qualquer pessoa, com a mãe, com o pai, ou se não, com a avó, ou quem for acompanhar o parto, e aquilo ficou, para mim era eu, sim, inevitavelmente, o Manuel fui eu, teve uma hora comigo, até antes de começar a mamar, ficou coladinho a mim, no António ele nasce, e eu fico, um zombi, não me lembro de nada, não ouvi nada, durante a meia hora seguinte, e eu disse ao Fred, olha, eu não estou a sentir nada, por este bebê, não é sentir nada, mas é, eu não estou, eu não sei o que é que estou a transmitir, porque eu não estou aqui, portanto, tira a camisola e faz o contacto pela pele, para o Fred foi incrível, porque ele diz que foi, já viste, ele acaba de nascer, teve pai 10 minutos comigo, e depois foi para ele, ele diz que tem uma conexão, e é lindo, e ao fim, e eu depois, quando estava preparada, e estava bem para ele, para o receber, eu pude recebê-lo, como se eu não quisesse, aquela energia que eu estava a sentir, que eu estava descontrolada, não era boa para ele, e ele foi gozar com alguém que estava preparado, para o receber e o sentir, e foi tão bom, sabes, perdurou muito mais tempo, o contacto pela pele, porque ele fez comigo, diz que o pai voltou a fazer comigo, e, e portanto, isto tudo já traz uma, já é diferente, o Manuel com o António, percebes, e pronto, olha, não sei, dá-se a isso, o contacto pela pele, eu só ouvi falar, na altura que me preparei para o parto, nunca tinha ouvido falar, que isto era um novo método, para, o parto em si, isto faz parte do, sim, é a transição, essa transição, eu por exemplo, optei por não, muita gente faz aquela coleta das células terminais, é uma coisa que se faz muito, eu optei por não fazer, e deixar o cordão, não cortar logo, portanto, ficaram mais ou menos, aquilo não é preciso muito tempo, porque na verdade, depois para, mas mais ou menos, meia hora, quarenta minutos, na verdade, os meus até ficaram mais, mas acho que esse é o tempo, em que, mas não dá para recolher as células, porque é uma opção, ou recolhes, ou deixas aquilo pulsar, e que evita, por exemplo, haver uma anemia ali no início, e o bebê é próximo, mas está ligado, e a respirar também por ali, dá-lhe um conforto, porque assim, eles saem, cortas, tem que respirar, é muita coisa ao mesmo tempo, e ali aquilo faz uma transição, eu optei nos dois, por fazer assim, e estava a dizer há bocadinho, realmente para mim, o nascimento do meu filho, foi muito calmo, porque foi, o teu segundo parto foi mais fácil, também estava tão rápido, foi, desde que tive a primeira contração, no hospital foi 15 minutos, e em casa, estive ali aquela hora e meia, o seu tempo de viagem, foi muito rápido, não deu tempo, eu não ia chamar a equipa, para ver, a minha doula, chamei-a, ela estava lá em casa comigo, disse, vou ligar a equipa, e ela, não, isto vai demorar para ir, e ela, não fala, eu tive o meu filho, não chamei a equipa, ele nasceu com o pai, a banhá-lo, portanto eu vou chamar, e ela é que chamou, porque se não eu não teria, aquilo era tão fácil, tão tranquilo, ou eu tinha demorado 15 horas, que eu pensei, tranquilo, tenho tempo, e às vezes não temos, não é? No segundo parto, o meu primeiro demorou, desde que me rebentaram as águas, não chegou a 6 horas, e o António foi, não chegou a 2, e foi muito tranquilo, tudo foi muito tranquilo, e queres ter mais filhos, ou não? Não queres ter mais filhos, já decidiste, se me perguntaste, queres ter mais partos, quero, eu também digo isso, é uma partos filhos, é mais, 5, 6, mas depois, e porquê, porquê que sentes isso? Não, eu não quero mais, porquê que digo isso, olha, porque sinto que para o meu corpo, foi uma grande tareia, como eu costumo chamar, foi uma grande tareia, foi fisicamente, desgastante, sim, sabes, não sou, não sou a mesma, pronto, mas também não o queria ser, mas foi mesmo desgastante, sabes, foi, aumentei de peso, muito de peso, não, há quem diga, porque eu sou pequenina, e magrinha, e é como se o teu corpo, fizesse uma reserva, sabes, eu podia comer uma, uma dieta, e engordava tudo, ficava tudo aqui dentro, mas durante as vidas, ou depois? Durante a gravidez, depois foi super rápido, a regressar a mim, mas isso tudo foi, e porque sabes que estas duas foram mágicas, e faz-me sentido ter dois filhos, não digo não, porque por mais, pode acontecer, posso voltar a engravidar, e nessa altura será uma escolha, continuar com a gravidez ou não, até aos 40, posso engravidar por alguma razão, não é? Portanto, a partida não, assim é confortável para a nossa família, para o nosso entendimento, e para mim também, enquanto mulher, sinto que, o que está, que foi bom assim, que foi bom assim. Sabes quando é que eu decidi que não queria mais ter filhos, durante a quarentena? Quando eu me vi com os dois, fechada, sozinha, num ter dois, com um cão, e se imagina três, e se imagina com três, porque assim, eu moro sozinha com eles, não é? Portanto, é assim, um bocado intenso. Pois. E na verdade, há uma outra coisa que foi também, eu pensei, ok, eu poderia até apaixonar-me, e ter um outro filho, não é? Até poderia fazer sentido, construir uma nova família, com os meus filhos, mas eu penso assim, e se eu fico sozinha com três? Que acho que é um medo que já vem, da minha história, não é? Mas é, mas é, eu digo, é super legítimo, tal como, há pessoas que querem ter cinco filhos, que eu não imagino, eu não me imagino, portanto, cinco filhos, acho que não seria, não teria atenção, não teria colo para todos, não, é difícil, não é? Eu acho que é difícil. Pois só uma, não é? E às vezes eu sinto os meus, estão os dois doentes, ou querem os dois colo, ou estou os dois a dormir no carro, e eu penso, como é que eu vou levar os dois? Estás a ver? Tenho que acordar uma, porque não consigo acordar o colo. Não dá. Eu sozinha, uma já pesa 27 quilos, dois. Portanto, não dá. E às vezes eu sinto isso, que eles demandam tanto, aquela coisa, mãe, 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 tanto, sempre a pedir atenção, os meus disputam imensa a minha atenção, não é? Sou só uma, portanto, querem os dois, que eu olhe para eles, que eu veja, que eu faça, que eu brinque. É igual. Que é, eu acho que não é só o corpo, mas é mesmo emocionalmente. É muito. Agora eles já estão maiorzinhos, não é? Já tipo, já parece fácil, não é? Sim, agora voltar, tipo, é voltar às fraldas, é voltar a uma série de coisas, que para mim, foi tão bom, mas está vivido, está guardado. E depois, sei se sabes, lá está, por mim formar, a minha mãe é psicóloga, e eu gosto muito do universo da psicologia, e no outro dia até uma mãe meia brincada disse assim, se fores ao terceiro, vai ao quarto, que é quase como, apesar daquela coisa do filho do meio, o filho do meio é tramado depois futuramente, que é um filho de cá, porque quer ter menos atenção, não sei, há imensas teorias quanto a isso. E depois são três, lá está, tens que repartir a atenção, logisticamente. Não, o quarto já não cabe no carro, mas não dá. Já tens de ter um carro maior e tudo. É o carro, é a casa, e mesmo que não precisasses, mesmo que não precisasses dessas mordomias, lá está, e se me sai de casa, eu só tenho duas mãos, como é que agarro o terceiro, como é que vai a escadinha? Sabes, não sei, e depois é, da mesma forma que conheço pessoas que diziam, ah, eu vou ter dois e três filhos, e tem um, e dizem, não tenho mais nenhum. Depende também da experiência, não é? Depende da experiência, sabes, eu acho que não, e é como perguntar, qual é a tua comida preferida? Não sei, sabes, queres ter mais filhos? Não, mas eu não consigo ser firme, percebes? Não, até queria, até querer, até querer, até queria, é tão bom, é? Mas depois, lá está, estamos a viver isto tudo no mundo, eu vou pôr pessoas no mundo, está a haver esta guerra, vai chegar aqui, não vai, o que é que vai acontecer? se fosse connosco, mas, sabes, isso para mim é tão, esta globalização, não é? Traz isso, essa proximidade das coisas, portanto, não sei, não, não, a partir da não, estamos bem assim, felizes os quatro, em equilíbrio, às vezes pergunto ao Manuel, queres ter mais um irmão? Mas era um menino, uma menina, foi brincado, e ele fica assim, ele próprio não se sabe, porque foi curioso que eu não tive, ele não chegou a pedir um irmão, porque ele tinha dois anos, sim, não houve essa, quando ele observou, eles não se lembram de um sem o outro, não é? Quase, coisa, porque ele tinha dois quando eu engravidei, portanto, rapidamente começou a se aperceber da barriga, e tinha dois anos e nove meses, quando nasceu o António, portanto, por mais memórias que ele possa ter, é mais dos dois do que só de um, e, não sei, olha, não, é uma pergunta difícil, acho que é uma decisão difícil para a mulher, acho que tem que lá estar, tem que haver um entendimento, fazer sentido, e, e para mim, para o meu corpo, para a minha família, para a minha logística, para as minhas finanças, é assim, está bom. E eles não se vêm, ou não sempre aí, às turras? É as duas coisas, dão-se bem, dão-se mal, e, e às vezes, também, lá está, as tais estratégias, que eu não sei, deixo que eles matem até, esfolem, não sei o que é que vai acontecer, ou, ou é melhor ir lá separá-los, antes que aconteça alguma coisa, não sei, sabe, Chico, também faz parte, é bom que eles tenham, frustração de querem, de quererem a mesma coisa. Eu fico preocupada, que eles se magoem, à sério. Não, também fico, eu vou lá separá-los, mas se não for lá, o que é que acontece? Sim, eu sinto que se nós sairmos, se não estivermos, eu sinto que eles, às tantas, resolvem-se, mas, se eu estiver, acho que há ali, uma coisa de atenção, sabe, de, eles querem que eu diga ao outro, para parar, ou, querem, sabe, eu sinto que as tantas estão a fazer aquilo, quase para mim, se eu sair, às vezes, eu vou tomar o meu quarto ler, para saber, e eles, ouve muito mais, coisas assim, isso é impossível, se eu estivesse na sala, já estavam à pancada, e ficam muito mais calmos, mas eu não consigo estar a vê-los, tipo, bater ou assim, e não intervir, também não consigo, também não consigo, bater então, porque eles são, experimentam tudo, eu acho que, mas, isso era aquilo que eu comecei, na conversa, eu deixo-os experimentar, sentir, o que é que eles estão a sentir, porque é que eles estão a levar para ali, depois nem que seja para sentar, então vamos lá conversar, porque é que resolvemos as coisas assim, mas dá para, se não consegues resolver mesmo, então chama-me, mas se não, arranja uma estratégia diferente, para resolver, com o teu irmão, espera um bocadinho, negoceia, o tempo, negoceia outro brinquedo, negoceia uma troca, tendo que eles, e eu acho que isso vai surtindo efeito, mas, mas é assustador, às vezes parece que não se entendem, nunca se vão entender, não é? Eu, cansa-me muito, sabes? A mim também é o que me cansa mais, sim. É o que me cansa mais, não é, às pessoas que é, as rotinas, o banho, a comida, não, mas, é porque na verdade, a energia deles estarem a discutir, eu odeio discutir, eu odeio gritos, sabes? Então, aquilo, eles parecem que gostam, gostam da gritaria, de um corre, o outro tira-se, o outro pula nas costas, e eu, ah, parem de gritar, e nervam, juro, é das coisas que me tiram, no sério, é os gritos deles, um com o outro, mas, não sei se te acalma, porque, às vezes eu acho que é só lá em casa, não é? Mas não é, porque qualquer mãe que a gente fale, acontece isso, esses conflitos, esses desentendimentos, e, e sabes, o meu irmão tem dois rapazes, e exatamente da mesma idade, eles são quatro da mesma idade, e é curioso, que às vezes os meus pais ficam com os quatro, e também correu, lindamente, e com os avós portam-se, absolutamente como, não, porque depois é assim, juntam-se, os da mesma idade, os de seis com os de seis, os de três com o de três, e aquilo encontram ali um equilíbrio, é tipo, é assim, estamos aqui dois dias nos avós, é melhor aproveitarmos, então vamos curtir, e então, olha, aquilo corre, portanto, eu acho que aí é quando tu percebes, ok, ficou lá alguma coisa, daquilo que tu disseste, percebes, porque eles depois se cumprem, e vão, sim, mas eles portam-se sempre melhor com outras pessoas, do que connosco, verdade, e quando juntas mais pessoas, eu acho que sim, sabes o que eu acho, acho que dilui o atrito entre os dois, ou seja, eles ligam-se a outras pessoas, e não estão mais naquela, também, naquela disputa dos dois, sabe, na dinâmica normal, porque aquilo vira uma dinâmica, claro, aquilo é, isso é o normal deles, é, pronto, é brigarem, mas depois disso levanta-me dúvidas, às vezes, quando eles estão só nesse conflito, e eles, por exemplo, dizem, mas eles não se portaram bem, porque fizeram, e eu pensava, mas também não se portaram mal, eu acho que isto não é portar mal, percebes? Sim. Ou é portar mal, ou é porque não encontraram ali um equilíbrio, mas, percebes? Não é que... Eu acho que eles gostam, Marta, eu acho que os meus, gostam daquela coisa, do arrancar, ou a te tiram, ou a te puxam, eu acho, só podem gostar, só podem gostar, se não não faziam todos os dias. Ah, não é, ninguém remete uma coisa, que não vai gostar, sim. E hoje de manhã, no carro, diz assim, meu filho disse assim, pois, mas parece, mais pequeno, que tu gostas mais da mel, ou que das umas coisas, não sei, diz-te, e eu, o quê? E eu, e assim, porque ela nem gosta de mim, eu não, Marinha, a te irmã adora, então gostava de saber, porque aquela me está sempre a chatear, e olha, isso é um bom tema para vocês falarem, parece-me que poderiam falar sobre isso, porque é verdade, estão sempre em conflito. Olha, durante a pandemia, criaste uma marca de brinquedos, de crianças, conta-me um bocadinho, que eu achei tão giro, eu vi, e achei mesmo, achei mesmo giro, achei mesmo diferente, e criativo, e prático, e explica-nos lá, depois vão ver, o Instagram da Marta, que eu não trouxemos aqui para onde está. Pois foi. O que é que aconteceu? Eu tenho um lado muito de plástico, eu gosto muito de artes plásticas, e de bricolagem, todas essas coisas mais, de tintas, e de lixar, eu adoro isso tudo. Na pandemia, eu fazia quase que um esquema à noite, preparava-te, amanhã podemos fazer isto, olha, lhe que gira isto com as mãos e com os pés, olha isto com, ah, e começaram a surgir coisas divertidas, que eu fazia em cartão, em plástico, e pronto. E como eu falava todos os dias com o meu irmão, com a minha cunhada, que tem outros dois rapazes, nós, pronto, nem sequer estávamos juntos, na altura estávamos mesmo, cada um fechado na sua casinha, A partilha era muito grande, e foi quando começámos, olha lá, mas isto, estou a arrumar isto nos saquinhos, eu fiz isto e estou a fazer, então, se isto fosse feito em madeira, e dar continuidade a estas ideias que foram surgindo, e assim aconteceu, pronto, na altura ainda tentámos as duas, eu e a Catarina, chama-se Marca-te, que é Marta e Catarina, e achámos que era uma marca, que nós queríamos que marcasse, Marca-te, e também de mercado, como se fosse em inglês, não é? Ou seja, porque nós queremos arrumar os nossos saquinhos, todos, como se fosse um marcadinho de brinquedos, foi a nossa ideia de partida, de ponto de partida, e então, pensámos, nós queremos eliminar tudo o que é plásticos e embalagens, cada vez que abrimos um brinquedo para tirar uma coisinha, tem tão domínio, lixo, que fosse sustentável, e que fosse feito em madeira, queríamos muito ter sido nós a fazer, a poder fazer todas, mas com aquele detalhe e rigor, achámos que hoje em dia já há maquinaria para isso, cortada a laser, madeira cortada a laser, arranjámos uma empresa que nos faz isso, e então nós depois, portanto, fazemos as ideias, preparamos as ideias, são executadas, e depois nós fazemos todo o embalamento, entrega, isso tudo depende de nós, é a marca de brinquedos no Instagram, e todos os nossos jogos, já vamos em 10, neste momento, começámos com 3, são, é quase como se apelasse à sensibilidade, à criatividade, à imaginação, queremos muito ter esse lado mais sensorial das crianças, portanto, foram as emoções, foi o primeiro jogo, que é um puzzle de duas peças, onde trocando olhos com bocas, vais alternando nas várias emoções, alegria, tristeza, a falarem, não é? Também do que estão a sentir, ou perceberem. Porque na minha casa, é falado, e é debatido, aquilo que eles estão a sentir, que eu estou a sentir, que a família está a sentir, mas há famílias que não, portanto, há pais mesmo que têm dificuldade, que têm dificuldade, e a criança, mesmo falando no assunto, tendo dificuldade, e aquilo, tu podes ir buscar uma carinha e dizes, não digas nada disso só, ou assim, vais a ver, que é curioso, que tem sido comprado por psicólogos, e educadoras de infância, para abordarem o tema, pronto, depois criámos as mandalas, que são, é um jogo em que enfiamos cordas, e criamos formas geométricas, como quisermos, com a combinação de várias cordas, que têm texturas diferentes, e cores diferentes, e o jogo das sombras, que é um jogo que lá está, a capela muito... para contar histórias. Para contar histórias. Nós desenvolvemos dez figuras, que achamos que podem ser, vá, universais, para contar qualquer história, tens uma casa, que pode ser a escola, ou o hospital, ou o supermercado, o que for, um carrinho, um menino, uma menina, uma árvore, um passarinho, ou seja, e através disso, contas as diversas histórias, que nós imaginamos que sejam à noite, só porque está de noite, e digamos, mandamos a lanterna também. Sabes o que é que eu acho bom? Acho bom, porque integra muito os pais, ou seja, são jogos que dá para fazer com os pais, os pais têm dificuldade, em brincar de Barbies, ou de nexos, e aqui é mais fácil, não é, para um adulto. Eu, pelo menos, eu gosto imenso de jogar jogos com os meus filhos, jogos tradicionais, Uno, Quatrelinha, essas coisas de jogos, jogo com as cartas mesmo, e portanto, acho que esses jogos são super giros, para as crianças e para os pais também. Eu acho que sim, e sobretudo, porque podem também, na minha opinião, ser evolutivos, ou seja, com três anos, se calhar a criança não consegue arrancar na laterna, e são os pais que contam mais a história, mas a dada altura é a criança, que já pode contar a história, com a ajuda dos pais, portanto, eu acredito que eles tenham, que sejam evolutivos nesse sentido, a criança primeiro é ajudada, depois já não é ajudada, e sim, dependem da participação do adulto, do educador, do encarregado de educação, quem for, e é... Mas acho que ajuda mesmo, nos brincadeiras, porque os pais têm dificuldade, às vezes, estou aqui a fazer a bordo da boneca, e são divertidos, sim, sim, são divertidos, e depois lá está, nós desenvolvemos os saquinhos em algodão, onde tu arrumas, ou seja, separas por categorias, que hoje em dia também é algo importante, eles já terem essa organização, para no futuro também poderem ser organizados, e disciplinados, pelo menos eu acredito nisso, ao mesmo tempo, dá para transportar, porque os meus filhos não saem de casa, sem o brinquedinho, sem o portanto, é o transporte, é levar coisas, portanto, naquele saquinho vai aquele jogo, ou outros, dá para pôr outras coisas lá dentro, não é? E também pelo lado de, pronto, fica tudo depois organizado, tanto é para transporte, arrumação, organização, foi essa a nossa ideia, estamos contentes, achamos que tem pernas para virar a andar. Gostei mesmo, gostei mesmo, achei, achei mesmo uma ótima ideia, e vão espreitar. É isso. Marta, última pergunta, uma palavra para o teu filho Manoel, e outra para o António, só uma? Só uma? Ai, só uma palavra? Difícil, não é? Mas para eles, ou sobre eles? Sobre eles, sobre eles. Se pudesse, só para eles escolher uma palavra. Então, para o António, para o Manoel, para o Manoel é magia, e para o António é artista. Artista? Achas que vai ser ator? Não sei. Não, mas ele tem lá um lado artístico, que eu acho que, tem os dois, mas o António é capaz de ser mais, devia dar mais cartas, ou então não. Mas que a arte, faz a parte sempre, devia ser a arte para os dois até, faça sempre parte da vida deles. Sim, deve fazer de toda a gente, porque transforma-no. Transforma-no. E é mágica, tudo bem. Marta, muito obrigada, foi um prazer ter-te aqui. Igualmente. Um grande beijinho, para os teus filhos, para a tua marido, para a tua família linda, adoro o teu Instagram. Obrigada. Obrigada mesmo, foi mesmo um prazer. E ainda bem que ostas de parto, eu sempre gosto. Eu sou as costas, adoro, eu adoro. Obrigada e parabéns. Obrigada e parabéns. Tchau. 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 Obrigado.